Em Araxá nós tivemos a seguinte situação, uma mulher passou mal enquanto dirigia e bateu em outro carro que estava parado, estava estacionado. Débora Pérez de volta, alguém ficou ferido? Pois é, Mônica, um acidente complicado registrado aqui na cidade de Araxá, essa mulher acabou passando mal, ela teve um problema na coluna e isso que possivelmente acabou gerando a perda de controle desse veículo. Ela foi encaminhada para uma unidade de atendimento por conta desse momento em que ela passou mal, mas em relação ao acidente ela não teve mais outros ferimentos. O acidente foi registrado, como eu disse para vocês, no bairro Vila Silvéria, ainda segundo as informações, por conta disso, ela bateu em um carro que estava estacionado na via e o veículo ainda tombou. O carro ficou com as rodas para cima e ela ficou presa ali no cinto de segurança. A motorista foi encaminhada então para uma unidade de saúde, onde ela continua internada, mas segundo as informações que foram repassadas pelo corpo de bombeiros, o estado de saúde dela é tranquilo, viu Mônica? Muito obrigada, viu Débora Pérez então trazendo as informações a respeito desse acidente. As imagens também são impressionantes, né?